Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele, sou professora de literatura. Hoje a gente vai dar continuidade, então, nas nossas escolas literárias. Como é que vocês estão nesse dia? Chuvoso, gostoso, meio frio. Quero saber. Está tudo certo aí? Vendo a imagem de boas, o áudio, o slide, tudo certo? Bom, então... Vamos começar com a nossa aulinha de hoje. Aumentei o troço. Vamos começar com a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida no final, se me perguntam aqui, se lembrarem de alguma dúvida, mandem um e-mailzinho. Está aqui meu e-mail. Esse slide pode ser baixado, tá? Vocês podem baixar, se quiserem. E qualquer coisa, chama nós. Bom, a aula de hoje é sobre arcadismo, mas vamos fazer um relembrando da última aula, que é o barroco. Então, no episódio anterior, tivemos o período literário barroco. O que era? Quem lembra aí o que foi o barroco? Não vale ler. Eu quero saber quem lembra. O que é o barroco? Quem estava na última aula? Quem não estava? Pode perguntar coisas. Bom, o barroco, então, foi esse momento aí que tinha como características um conflito, tá? Um conflito entre ser e fé. Então, se baseou nisso, toda a arte, toda a literatura era baseada nesse conflito entre obscuridade, complexidade e o lado mais claro das coisas e a fé, tá? Então, era um conflito entre cultismo e conceptismo, tá? entre antropocentrismo e teocentrismo, beleza? Tivemos os principais autores, o Bento Teixeira, o Gregório de Matos, que é o Boca de Inferno, muito importante, o Padre Antônio Vieira, Manuel Botelho de Oliveira, o Frei Vicente, de Salvador, o Frei Manuel, de Santa Maria, de Itaparica. Desculpa. Tá, eu quero saber o que vocês lembram nesse momento, só para a gente fazer uma retomada. Alguém lembra alguma coisa? Alguém tem algo para falar sobre o Barroco? O que lembra vocês do Barroco? Ninguém? Ninguém? Vou esperar, vou esperar a digitada. Bom, então, vou falar mais algumas coisas sobre o Barroco. Na arte também, a gente via essa dualidade na hora de se expressar. a gente via sempre um lado escuro e um lado mais claro nas obras, na arquitetura. Então, tudo refletia esse conflito, esse dualismo, a contradição. Está muito presente nesse período. Então, vamos dar seguimento. O arcadismo. O arcadismo foi de 1756 a 1825. E foi um movimento meio que contrário ao Barroco. Aqui no arcadismo, eles buscam a simplicidade, a clareza, tudo aquilo que não tinha no Barroco, aqui no arcadismo a gente vai encontrar. Uma simplicidade, uma clareza. E agora, eu quero fazer uma pergunta. O que que arcadismo lembra vocês? O que que remete a vocês o arcadismo? A palavra arcadismo? O que que vocês me dizem? Sobre arcadismo. Não tem nada para dizer, vamos lá. Deixa eu ver o que que vão me dizer aqui. Arcaico? Sim! Tem alguém mais que tem algum palpite? Palpite? Perdão. Tô com indivícção. Arcaico. Alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Sobre arcadismo? Bom, a gente pode relacionar realmente o arcadismo com arcaico, tá? Arcadismo vem de uma região greco-latina chamada Arcádia, tá? Que foi onde começou esse movimento, onde eles se reuniam para fazer uma releitura uma releitura das obras clássicas. E por isso, o arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, ou seja, um novo clássico. Então, as obras do arcadismo eram muito baseadas no clássico, releituras do clássico, até imitações do clássico, daquela forma clássica, tá? Então, o arcadismo lembra realmente arcaico, porque o clássico é ligado com o clássico, e por isso, o movimento também pode ser chamado de neoclassicismo, beleza? Para a gente entender melhor o arcadismo, vamos dar uma voltada lá no contexto histórico desse momento. O que estava acontecendo lá em 1758 a 1806? 1825, perdão. Na Europa, a gente estava no momento da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, então, foi aquele momento que o homem começou a ser substituído pela máquina, tá? Começaram a surgir máquinas, em vez de homens, para o trabalho. Era um momento também iluminista, os séculos das luzes, onde tudo era razão, onde tudo era claro, beleza? E aí, lá, aqui no Brasil, também, vou falar depois alguns pensadores desse momento, que eram iluministas, que traziam sempre a razão. Então, o lema dessa época era meio razão, mais natureza, igual a verdade, tá? E aqui no Brasil, a gente tira, então, o ciclo do ouro, tá? e a inconfidência mineira, a urbanização, o que que foi a inconfidência mineira? Aula de história aí, que eu vou deixar para a aula de história, mas vou dar uma passadinha muito de leve para a gente entender o contexto. A inconfidência mineira foram os mineradores se revoltando com os portugueses, levando o nosso ouro como imposto, eles chamavam de imposto e pagavam uma dívida que tinham com a Inglaterra. Então, os inconfidentes se revoltaram com isso, porque os portugueses estavam roubando o ouro e levando como imposto, dizendo que era imposto. Eles revoltaram, se reuniram e protestaram contra isso, tá? Todo mundo conhece essa história e as maiorias dos autores desse momento do arcadismo são inconfidentes. Então, a gente vai ver muito da inconfidência dentro do arcadismo. e também vamos ver pseudônimos por quê? Porque eles não poderiam usar o próprio nome e serem descobertos. Então, eles precisavam esconder o seu nome para poder fazer a crítica ali ao governo e não serem pegos, tá? Foi um período também no Brasil da urbanização. Foi quando a urbanização aconteceu em Minas Gerais, tá? O centro urbano do Brasil era a Bahia e passou a ser Minas Gerais por causa do ciclo do ouro. Entendeu? Foi todo mundo lá para Minas Gerais pegar um ourinho e explorar o minério em busca de minério. Então, centro urbano Minas Gerais. Tá muito relacionado com o ciclo do ouro. E também nesse momento no Brasil a gente estabelece um sistema literário. Que sistema literário? A gente começa a ter leitores. então se estabelece uma tríade, um triângulo autor, obra e leitor. Então, temos essa tríade que se estabelece um sistema literário onde se consome literatura, se passa a consumir literatura. E essa relação existe a partir daí no nosso Brasil. Autor, obra e leitor. Tá bem? Então, vamos às características desse momento. Era mais ou menos um meme só as coisas que a natureza nos dá. Tá bem? Como eu falei anteriormente, arcadismo, arcaico, neoclassicismo. Então, imitação dos clássicos. Eles imitavam muito os clássicos do modelo clássico. E a gente encontrava também muito uma natureza idealizada, um ideal de natureza. da grama verdinha, baixinha, as borboletas voando, as andorinhas, calminhas. Era basicamente isso. Tínhamos também os pseudônimos, como eu falei anteriormente. tínhamos o bucolismo, tá? Que era, então, tudo relacionado à natureza. O bucolismo é isso. Retratar a natureza como arte. E o pastoralismo. O que era o pastoralismo? Eram os pastores que cuidavam ali do campo, que tinham... Pessoas do campo, tá? E eles idealizavam muito esse pastor que cuidava do campo, que tinha essa vida tranquila, que tinha toda essa vida ligada ao bucólico. Eles idealizavam o pastor e dentro das obras tinham muito pastoralismo. E também são obras muito ligadas ao iluminismo. Então, a razão, ao que é claro. Não tinha muita enrolação no que eles falavam. Assim, não tinha muito... Muita pro... Muita... Sabe? Aquilo que tinha no barroco de conflito. Não tem isso. É uma coisa racional. É a racionalidade e objetividade. Então, ali, ó. Racionalidade, ausência da subsistência, dejetividade. Temos também um amor-galante. Temos um início, um pré-romantismo dentro do arcadismo. Temos uma temática greco-latina. De novo, voltando ao clássico, porque é algo presente no classicismo. Então, aparecem muitas palavras em latim, como capedim, aproveitar a vida. tem outro que é... Eu não sei falar latim, então, me desculpem a pronúncia. Mas, tem outro que é fugere urban, que é fugir do urbano. Então, aparecem várias dessas palavras em latim. e também temos a poesia lírica, da lira, do cantado, da fontinha ali, que foi, que a gente viu na nossa aula de gêneros literários. E temos a poesia épica, heróica, aparece aí. Vamos ver como é que era isso, tá? A poesia lírica dentro do arcadismo. Temos, então, o Cláudio Manuel da Costa. O cara ali, de 1729 a 1789. Ele era um confidente. E as principais obras dele são Obras Poéticas e Vila Rica, que era um poema épico, que daí não entra na lírica, mas, como a gente está tratando dele aqui, vamos botar. Então, o Cláudio Manuel da Costa, a poesia dele era muito uma poesia de transição entre o barroco e o arcadismo, tá? Ainda aparecia um pouco de conflito ali na escrita dele. Mas, ele é arcadista. Tá bem? E ele era muito de escrever o bucolismo, o pastoralismo, aquela coisa do campo, do idealizar, o homem do campo que se encontra lá, cuidando dos animais, com sua amada. Essa coisa simples e tranquila. E também a gente pode observar nesse momento uma vontade de fugir do urbano. Eles já tinham essa vontade, então, fugir é urbano. Era muito isso, a vontade de fugir do urbano e viveram no campo. Aproveitaram o pastoralismo, viveram como um pastor, tá? E o Calde Manuel da Costa também apresenta uma renúncia religiosa do mundo, tá? Ele não tratava muito do religioso. Ele queria mesmo é o quê? As coisas que a natureza dava, o pastoralismo, ficar de boa no campo, uma coisa campestre. É isso, e o pseudônimo do Calde Manuel da Costa era Golceste Saturnino. Olha aí o nome dele. Por quê? Por que o pseudônimo? Porque ele não podia ser descoberto se ele falasse alguma coisa. O cara era inconfidente, mineiro. Sempre importante lembrar, contexto histórico precisa estar ligado com a literatura. Não precisa estar, ele está ligado. Vamos ver aqui um exemplo de soneto de obras poéticas e depois a gente dá uma olhada num dos cantos da Vila Rica, que era o poema épico dele. Tá? Vamos lá, vamos recitar esse soneto e depois poema. Ai, meu Deus. eu ponho esta sanfona tu, palemo, porás a ovelha branca e o cajado e ambos ao som da flauta magoado. Podemos competir de extremo a extremo princípia, pastor, que eu que eu te não temo ainda que sejas tão avantajada no cântico amebeu para louvado. Escolhemos embora o velho alcemo. Que esperas? Toma flauta princípia, eu quero acompanhar-te os horizontes. E já se enchem de prazer e de alegria. Parece que estes prados e estas fontes já sabem o que é o assunto da orfia. Nise, a melhor pastora destes montes. então o que que a gente vê aí? Uma romantização também da Nise, a melhor pastora dos montes que cuidava desses horizontes. Olha como essa escrita arcadista é ali, ó, ovelha branca, uma idealização do campo, da vida no campo e um pouquinho do romance. melhor pastor, uma admiração, a gente percebe uma admiração, uma admiração pela vida no campo, por pessoas que vivem no campo, tá? Vamos dar uma olhada, então, em Vila Rica, o quanto aí? Vila Rica. E daí cabe a poesia épica, tá? Vila Rica é épico, tem um tom heróico, beleza? Não se esqueçam disso. Ó, levados de fervor que o peito encerra, vês os paulistas, animosa gente, que o rei procuram de metal luzente, com as próprias mãos enriquecer o erário, arzão é este, é este, o temerário, que da casca os sertões tentou primeiro, vê qual despreza o nobre aventureiro, os laços e as traições que lhe prepara do coentro gentil e a fome avara. Ah, esse aqui é mais rimadinho e é um poema épico, quando vocês pegam ele inteiro, vocês percebem isso, que sempre tem um teor de heroísmo, um personagem heroico, vale a lida no Cláudio Manuel da Costa em Vila Rica, que é uma obra importante, a gente está dando uma passadinha aqui porque não temos tempo de analisar tudo, tá? Vamos para o nosso próximo autor, que é o Thomas Antônio Gonzaga, tá? E esse aí é da poesia, cabe a poesia lírica ainda, tá? E aqui a gente tem teor, começa a aparecer muito a inconfidência aqui, nas cartas chilenas. A gente tinha Marília de Diceu, que era um pseudônimo também, do Thomas Antônio Gonzaga, e as cartas chilenas, que são as principais obras dele. E ele tinha poesias tipicamente árcades, presa ao pastoralismo, ao bucolismo, ao vida campestre, e essa admiração pelo campestre. E em cartas chilenas, o pseudônimo dele era Crítimo, 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 não sei, Crítimo, tá? E eram cartas sátiras, eram, não sei se 13 cartas, a um governante chileno. Então, ele fazia sátiras criticando esse governador. E o nome do governador era Fanfarrão, não sei se eu vou lembrar, Fanfarrão, perdi o nome, Fanfarrão, era algo que remetia a Minas Gerais, Fanfarrão Minésio, aí, Fanfarrão Minésio. E daí ele publicou essas cartas e começou a ficar, né, famoso ali, essas cartas do Crítimo. E aí, começaram a perceber, o governador lá de Minas Gerais, governante de Minas Gerais, começou a perceber aquele teor, de crítica, o Fanfarrão Minésio, que ele começou, ah, Fanfarrão, Fanfarrão Minésio, hum, será que sou eu? E era ele mesmo, era uma crítica ao governador lá, o governante de Minas Gerais da época. e ele foi perseguido e foi exilado por causa disso, tá? Por causa dessas cartas chilenas, porque tinha um teor sátiro do governador, e, claro, isso na época era motivo de perseguição. e também ele tem um caráter pré-romântico, ali com Marília de Dirceu, tá? Vamos ver um pouquinho do que que era a lira dele e depois a gente dá uma olhada num trechinho pequeno da carta. Essa é um pouquinho grande, leiam comigo, por favor, para não se cansar. Vamos ler junto todo mundo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro e viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões doceiras, dos frios gelos e dos sóis queimados, tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. Então ele é completamente do arcadismo. Ele tem essa característica e aparecem muitas ovelhinhas, ele tira o leite. Esses detalhes são os detalhes de louvar o campo, a coisa campestre, o bucólico. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela conserto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas, tendo tantos dotes da aventura, só apareço lhes dou. Só apresso lhes dou, desculpa. Gentil pastor, depois que teu afeto me segura, que queres do que tem a ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças a Marília Bela, graças a minha estrela. Então, vocês perceberam que com essa com essa lira aí, a primeira lira lá do e o quê? Ele está admirando a natureza, admirando os montes, os pastores, e ele está dizendo que é graças à Marília Bela. E é então aí que está o teor pré-romantista, tá? Com essa com essa admiração à Marília, graças à Marília. Tá bem? Vamos então a um trechinho das cartas chilenas sobre o fanfarrão minédio, tá? Em que escreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. É um trecho das cartas. Se não me engano, eram 13 cartas. Tá? Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, você estende os braços e limpa das pestanas carregadas. O pegajoso humor que o sono ajunta. Eu hoje, hoje eu estava só Doroteu. Critilo, teu critilo é quem te chama. Lembrem, critilo era o pseudônimo que ele usava para direcionar as cartas. Ergue a cabeça da engomada fronha, acorda se ouvir queres coisas raras. que coisas tu dirás. Que coisas podes contar que valham tanto quanto vale dormir a noite fria e mole cama. Quando salta a saraiva dos telhados e quando o sudeste e outros ventos movem dos teus troncos e frondosos ramos. Tá? Então, aqui é a entrada do fanfarrão no Chile, em Chile. Isso aqui é um exemplinho pequeno, ele não está fazendo nenhuma crítica aqui, é uma coisa bem sutil, mas nas outras cartas que ele escreve, ele apresenta críticas ao fanfarrão minésio e ao que acontecia naquele momento. Então, o que acontecia naquele momento? O ciclo do ouro, a exploração do minério brasileiro e ele sendo pago como imposto e roubado pelos portugueses para pagar a Inglaterra uma dívida portuguesa que não tinha nada a ver com a gente. Tá? E agora, a gente vai entrar na poesia épica, que é exatamente o que eu estava falando anteriormente, que é pois a épica sempre tem um personagem heróico. Tá bem? Um heroísmo. Então, vamos ver. São dois autores que eu trouxe hoje para a gente dar uma analisada, conhecer um pouquinho. O primeiro que eu trouxe aqui é o Santa Rita Durão. Tá? Que existiu de 1722 a 1724. E a obra, a principal obra dele, a mais famosa, era Karamuru. Acho que até existe um filme. Algo, uma minissérie, sei lá. Não sei dizer bem, mas procurem se tiverem interesse. Tá? E o tema de Karamuru era um homem, um índio, aí começam a aparecer os índios nas obras. E daí depois teremos a parte romântica, o indianismo romântico. Tá? Então, a glorificação do colonizador branco era o tema dessa obra que catequizava o índio. E aí tinha esse personagem, o Diogo, Diogo Álvares Correia, que se casou com a filha de um cacique e começou a viver lá entre os índios. e aí depois esse Diogo Álvares, ele volta a Portugal, retorna e vai com a noiva dele. Ele tinha meio que um triângulo amoroso. Tá? Isso aparece na obra. Ele tinha ali um triângulo amoroso com outra personagem e a Paraguaçu, que é a noiva dele. E ele vai embora com a Paraguaçu, com a noiva, e a outra moça coitada do Triângulo Amoroso, a outra índia, vai nadando atrás ali do barco quando eles estão indo embora e ela acaba morrendo afogada. Então, aí a gente já pode também ver um teor meio romântico. É muito um período de transição. É o último período da era colonial brasileira. Depois a gente entra na era nacional. Então, a gente ainda era colônia. E a característica dessa obra, que Santa Rita Durão retrata aí um romance, uma glorificação do homem branco que consegue catequizar o índio e o índio bom dessa obra é o que é que se permite catequizar. Então, a louvação do índio que se converte ao dominador luso espanhol. E também tem forte influência do Camões, os Luiseadas, que é aquilo que eu falei antes. A maioria das obras tem influência dos clássicos. Camões é clássico. Então, é influenciado por Camões, é esta obra em específico. E aqui vamos ver um trechinho do sexto canto do Caramuru. É fama, então, que a multidão formosa as damas que Diogo pretendiam. Vendo avançar-se a nau da via undosa e que a esperança de o alcançar perdiam. o Diogo era um cara desejado, ele era o desejado do rolê, o homem branco, essa figura aí, o homem branco no meio dos índios, desejado, enfim. Entre as ondas com a ânsia furiosa, nadando o esposo pelo mar seguiam, e nem tanta água que flutua a vaga, ardor que o peito tem banhando apaga. a passagem mais famosa desse livro, dessa obra, é quando a Moana, se eu não me engano, se afoga nadando atrás do barco quando o Diogo e a esposa estão indo embora. E tem um teor romantizado, aquela coisa da dor, então, percebe que sempre tem um antes e um pouquinho do período posterior. E o outro autor que a gente pode ver para entender melhor o que foi o arcadismo foi o Basílio da Gama. Quem aí ouviu falar do Basílio da Gama? Com o Uruguaia. Aí ele entra aqui no Rio Grande do Sul. O cara fala sobre o Rio Grande do Sul. Então, ele fala, o Uruguaia fala sobre a conquista militar das missões jesuítas, jesuíticas, no Rio Grande do Sul com as tropas luso-espanholas. Só que, dessa vez, o personagem heróico não é o homem branco, sim o índio. E também a gente vê nessa obra uruguaia paisagens bucólicas, aquela coisa em adoração ao campestre. e antecipa aqui de fato, o Basílio da Gama de fato antecipa o indianismo brasileiro, porque ele tem o índio como um herói. Então, o índio Cepé e o Cacambo são apresentados como heróis. E ele, por outro lado, também, ele ele gorifica esse homem que vive no natural, ligando as paisagens bucólicas ao que é calmo. Tá? Vamos ver um trecho para entender como ele se retratava em Uruguaia. Ó, canto 1 do Uruguaia. Um poema. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépicos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos. Pastos, pasto de corvos, dura ainda dos vales, o roubo, som da irada artilharia, artilheira, perdão. Musa, honremos o herói que o povo rude subjulgou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a ação. Então, aqui ele já parece uma musa, que é esse pré-romantismo que o Basílio da Gama, José Basílio da Gama, apresenta. Tá? Digo de novo, vale a pena dar uma olhada mais aprofundada na obra, para entender do que ela fala, como se retrata. Mas o arcadismo é isso. É. O movimento ligado à razão, tá lá? O movimento que começa na metade do século XVIII, ainda é ligado ao barroco, um pouco ligado ao conflito, e aí ele vai caminhando e indo para o pré-romantismo. É um período muito de transição e a presença não está sendo gravada. O que já aconteceu? Débora? 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 Tá, foi. Voltou a gravar? Tá tudo certo? Tá todo mundo ouvindo? Eu caí ou foi tu que caiu? Gente, eu caí. Alguém me ajuda. Tá, vamos dar continuidade, então. Vamos dar continuidade ao Uruguai. Tá? Então, como eu estava retomando, o que foi o arcadismo? Período ligado à razão. Razão mais natureza igual verdade. É isso que vocês podem lembrar para retomar. Ficou meio meio naquele coisa que a natureza nos dá. Isso é muito esse período. Tá? Coisa que a natureza nos dá para remeter o arcadismo é uma boa puxada. Tá? Porque a galera gostava de cultuar a natureza. Cultuar o pastoralismo, o bucolismo. E também muito ligado ao clássico. Tá? É uma coisa totalmente ligada ao classicismo. Por isso, neoclassicismo. Não se esqueçam. O arcadismo também é neoclassicismo. Pode ser chamado das duas coisas. Então, se aparece no vestibular alguma questão falando de neoclassicismo, eles estão falando de arcadismo. Tá bem? Eu trouxe uma questão do Enem para a gente dar uma olhada. e caiu em 2016. É um assunto que já caiu, acho que, duas vezes. Caiu em 2008 também. Só que em 2008, né, o Enem nem era muito, muito, muito concorrido. Não era o rolê nem que é hoje. Mas esse aí é de 2016. E é aproximado com o que vai cair no futuro. Então, vamos dar uma olhada que é uma questão sobre o soneto do Claudio Manuel da Costa. Aquele primeiro lá que a gente falou. Tá? Vamos dar uma olhada. E quero saber a resposta de vocês. Vocês, por favor, falem o que vocês acham, o que vocês não acham. Vamos analisar essa questão e ver como o Enem vai cobrar o arcadismo. Como o Enem cobra os períodos literários. Tá? O soneto começa assim. Onde estou? Esse sítio desconhecido. Quem faz tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. E em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui ouve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale o monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região não era. A região está não era. Esta não era. Perdão. Voas que venham a estranhar se estão presentes. Meus males com que tudo degenera. essa questão de 2016. E aí a pergunta é a seguinte. A contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma? Vamos lá. Vamos ver as alternativas. A angústia provoca provocada pela sensação de solidão. tem solidão? Fiquem pensando quero respostas. P ressignificação gente eu tô mal eu consigo falar ressignificação diante das mudanças do meio ambiente. Será será que é uma ressignificação? será terá sítio desconhecido? Quem fez diferente aquele prato? Tem outra natureza que tem tomado? Será que é uma ressignificação? C dúvida existencial em face do espaço desconhecido. D intenção de recriar o passado por meio da paisagem E empatia entre sofrimento do eu e a agonia da terra. Quero saber o que vocês acham pensaram ou não pensaram? Então vamos pensar o que pode ser? Qual alternativa vocês acham que pode ser a resposta correta dessa questão? Angústia? Ressignificação? Dúvida existencial? Intenção de recriar? Empatia? Vamos lembrar o que que foi o arcadismo? Tá? Quero saber respondam pra mim vocês não sabem vocês iam ficar calados no no Enem vocês não iam responder deixar branco é isso mesmo? Chega na hora da prova ter que responder galera vocês estão pensando tá? Vou deixar pensar Pensou? Já pensou? Tá vamos analisar então já que vocês não respondem A Giovana é ótima a Giovana sempre responde o palpite dela é B Quero saber quem mais acha alguma coisa Luiz acha B também Por que que vocês acham que a ressignificação diante das mudanças do meio ambiente Porque ele desconhece o sítio Porque ele vê tão diferente aquele prado tem outra natureza que o tornado Alguém tem outra resposta? Alguém acha que é alguma outra questão? alternativa perdão? Tá Vamos então analisar as questões para fazer uma eliminação isso que eu aconselho em todas as aulas quando a gente tem essas questões que a gente precisa refletir muito a gente faz aulas por eliminação para concluir tá? Então vamos pontuando angústia provocada pela sensação de solidão Por que que não é essa? Porque ele não ele não está retratando uma angústia porque ele está sozinho tá? Ele está se perguntando de evitar que as coisas estão diferentes uma outra natureza tá? Mas ele não está angustiado porque ele está sozinho sozinho Então vamos ver a ressignificação diante da mudança do meio ambiente O monte está mudado que ele fala ali ali um vale ali em vale um monte está mudado quanto pode nos anos o progresso árvores aqui vitão fluorescentes que faziam perpétua a primavera eu me engano a região não é então ele não faz uma ressignificação tá? Ele está analisando algo que está diferente algo que está lhe sofrendo vocês percebem isso? Giovanni Luisa vocês percebem que ele não ressignifica esse espaço ele apenas está reconhecendo e entendendo o que está acontecendo ali ele está reconhecendo uma dúvida existencial em face do espaço desconhecido não ele não entra numa crise existencial crise existencial está a pandemia é isso que a gente está tendo todo dia né não ele não está tendo uma dúvida existencial tá bem ele não entra numa dúvida por que estou aqui ele se pergunta onde ele está e ele vai descrevendo ó tudo outra natureza então tomado aria os nitam florescentes então ele vai descrevendo com a pergunta ele vai descrevendo tudo aquilo que ele vê tá bem a Z intenção de recriar o passado por meio da paisagem será que ele está recriando o passado não não qual é o tempo que está essa essa esse soneto não está recriando o passado apesar de ter o teor arcadista que remete ao clássico a admiração pela natureza e tudo isso ele não quer recriar o passado porque o passado não é o clássico tá e aí empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra é essa né gente é essa por quê porque ele ao mesmo tempo que eles perguntam onde ele está o que ele está sentindo ali naquele espaço ele entende a agonia ali da do espaço que a primavera que permanece o perpétuo da primavera as árvores estão fluorescentes é uma empatia com o espaço e com o eu um reconhecimento do eu no espaço que eu estou tá então o Manuel o Cláudio Manuel Costa está empático aí nesse soneto ele está tendo empatia com o sofrimento daquele espaço e além disso ele está reconhecendo aquilo que ele está vivendo ali aquela agonia da terra ele está sentindo e também os dele a última frase do soneto meus males contudo degenera então com todos os males daquela terra que ele reconhece pergunta onde está onde não está ele degenera junto com a terra então virou um todo ali que ele reconheceu e se deprimiu um pouquinho talvez talvez mas ele está agoniado sim mas ele não faz a ressignificação que é a B que vocês tinham falado ele não faz uma ressignificação desses sentimentos para explicar a terra ele está ali numa situação mais de empatia entre o que ele sente e o espaço tá para expressar o sentimento dele ele está falando sobre aquele espaço onde ele está ficou alguma dúvida sobre essa questão sobre o momento querem pontuar alguma coisa não bom vou recapitular tudo que a gente viu hoje rapidão só para fixar bem não esquecerem revimos o barroco rapidinho conflito barroco é conflito dualidade complexidade arcadismo é o contrário disso é simplicidade é racionalidade é ligado a razão o René Descartes também era desse momento a gente pode pensar em pensadores René Descartes era desse momento e ele é aquele que evalou aquela frase penso logo existo então totalmente ligado a razão iluministas conflitos aí do mundo que aconteceram nesse momento no Brasil Inconfidência Mineira tá que os autores que a gente viu são Inconfidentes usavam Basílio da Gama tá Santa Rita Durão o Frei Santa Rita Durão ela é um Frei tá o Thomas Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa era um Inconfidentes que tratavam algumas obras tratando da Inconfidência outras não tanto assim tá mas aí começa a aparecer ali o Romantismo o Pré-Romantismo o Indianismo no Basílio da Gama então vamos perceber que esse momento do Arcadismo ele é um novo clássico e também um momento de transição entre Barroco que é a nossa era colonial e passagem para a nossa era nacional tá é o último período colonial o último período que a gente ainda era uma colônia de Portugal tá depois a gente entra no Romantismo que aí é papo para outra aula que a gente vai ver bem detalhada e é isso lembrem sempre de Arcadismo como um novo clássico como a Razão como o Bucolismo tá ligado à natureza ao pastoralismo a admiração pela vida do campo que retratava muito quando vocês verem essa essa escrita retratando o campo retratando florzinhas florzinhas quando também tem um pouco do teor romântico né porque é um período ali de transição mas ele sempre vai falar da natureza vai retratar a natureza o Bucolismo tá são características aí que vocês podem ligar lembrem do meme as coisas que a natureza podem nos dar ou viver da coisa que a natureza pode nos dar é basicamente isso Arcadistas viviam da coisa que a natureza nos dá ou queriam viver né era uma idealização idealização do querer dele de fugir fugir do urbano fugir do urbano todas essas coisas que é ali a característica greco-latina que eles usavam em muitos momentos tá eles usavam mas falavam em latim às vezes não trouxe exemplos mas vocês podem encontrar tá em alguma questão que vier a acontecer tá por hoje é isso a minha aula espero que tenha ficado claro o arcadismo que tenham lembrado do barroco se ficou alguma dúvida contata a nós no e-mail boa noite muito boa noite vou botar lá na primeira fase pra vocês fazerem meu e-mail e é isso querido o e-mail tá aqui mandem dúvidas se tiverem se quiserem baixar o slide pode baixar se quiserem questões posso mandar pra vocês também se quiserem uma questõezinha ou material podem me pedir material tá a gente disponibiliza um drive com materiais também e eu preciso do link pra disponibilizar pra vocês que eu não tenho agora mas se vocês quiserem só mandar um e-mail pedindo que a gente arranje aí um link pra vocês tá mas é isso boa sexta-feira pra todos bom final de semana